Olá gente, boa noite. Estamos entrando ao vivo para nossa live dessa noite, uma conversa com quem gosta de aprender e compartilhar. Tema de hoje os desafios e as oportunidades sociais e econômicas na pandemia. Essa é a terceira live feita com o professor Arlindo Vilaschi. Eu quero desejar as boas-vindas, desculpa aí, pelo transtorno, Pernice Cipriano, Helena Rosa, Helena Rosa está em Minas, Wanda Alves em Goiânia, William, bem-vindo, bem-vindo William. Então, Tânia, prazer muito grande, Tânia que está na Áustria, bem-vinda. Estamos aqui aguardando o professor Arlindo Vilaschi. Como eu disse, nós estamos fazendo essa nova maneira de comunicar e essa é a terceira live que nós fazemos juntos. A primeira falamos sobre a educação pública em tempos de pandemia. Na quarta-feira passada foi uma conversa com quem gosta de aprender e compartilhar e hoje daremos continuidade a essa conversa. Arlindo, entre, por favor, estamos te aguardando. Conversa com quem gosta de aprender e compartilhar e compartilhar. Hoje falaremos sobre os desafios e as oportunidades econômicas. Para isso, Arlindo Vilaschi, que é professor aposentado no Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, ele já está aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos ouvindo. Então, que bom. Deixa eu tentar equilibrar isso aqui. Porque eu tive que fazer toda uma adaptação em função de não poder ser no... tem que ser no celular. É. Que bom que a gente está aqui. Está fazendo computador, nós precisamos ainda aprender, né? Não, eu... até que eu entrei no Instagram lá, mas aí você... não aparecia você como... com aquela... aquele sinalzinho de que daria para entrar. Certo. Arlindo, nós já estamos aqui com várias pessoas do Brasil e do mundo. Que bom. O Fernandes acabou de entrar, a Tânia Araújo, que está na Áustria, Wanda e Thiago em Goiânia, a Ilma lá no Pará. Então, Ilma está... Que maravilha. Então, Arlindo, como você fez nas duas últimas lives, gostaria que você desse um panorama geral aí da... da conjuntura do Brasil e do Espírito Santo. Aí está... a nós. Bem, uma vez mais, boa noite a todas e todos vocês que estão aqui nessa tentativa de nos fazermos presentes, nos fazermos ativos e nos fazermos altivos num momento tão difícil, tanto para nós individualmente, quanto para a sociedade como um todo, quanto para o mundo. Eu gostaria de começar, Ivanete, chamando a atenção para alguns pontos da conjuntura mundial. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que destacar que tem tido bom retorno por aqueles países ou aquelas localidades que fizeram o dever de casa de forma adequada. E aí não é só a rica Nova Zelândia, não. Você tem estados na Índia, como por exemplo o estado de Kerala, e várias comunidades na África, e mesmo vários países na América Latina, que têm menos sofrimento, menos morte, e agora começam a vislumbrar a possibilidade de retomar a atividade econômica. Se não pleno, mas pelo menos devagar. Em compensação, ricos como os Estados Unidos e a Inglaterra, que se comportaram de forma absolutamente irresponsável com relação à pandemia, continuam com mortes ainda crescendo e tendo que retornar de uma série de iniciativas, dentre os quais voltar a fechamento de escolas, etc, etc. Ou seja, quem priorizou as finanças, a população está pagando com altos. Os países que priorizaram as finanças, as suas populações estão pagando com altíssimo preço de vidas, de sofrimento, de isolamento. E, por último, mas nem por isso menos importante, no panorama mundial, são os protestos que estão acontecendo, obviamente com a forte presença das ruas dos negros e da juventude, e dos excluídos dos Estados Unidos, mas também com protestos na Inglaterra, contra a escravidão contemporânea. Ou seja, resgatando a história e demonstrando como nós ainda temos sociedades escravocratas, apesar de estarmos em pleno século XXI. No Brasil, sem dúvida alguma, o comportamento irresponsável do presidente está no combate à pandemia, que está certamente sendo contestado, colocando o Brasil na lista negra de países que já não aceitam mais o viajante brasileiro, com destaque, obviamente, para os Estados Unidos, para a União Europeia, mas colocando em risco também vizinhos nossos na América do Sul e vizinhanças. Ou seja, nós estamos sendo um péssimo exemplo. Agora, no Brasil também nós temos um fato a comemorar, que é o protesto nas ruas, de forma pacífica, de forma ordenada, por parte daqueles que, por exclusão social, racial, de higiene, todo tipo de exclusão que se possa imaginar, colocam as suas vidas em risco todos os dias, indo e voltando do trabalho, indo e voltando da escola, indo e ficando em casa. Então, esses protestos, é interessante o cinismo de alguns da ultra direita, dizer, mas agora não está na hora de fazer, de ficar em casa, eles querem que essas pessoas saiam de segunda a sábado para trabalhar nas suas casas, e acho que não. O movimento foi muito bonito, foi muito forte, foi muito intenso, demonstrando que sim, nós aqui também, protestamos contra as nossas raízes escravocratas, e protestamos também pelo crescimento da árvore da exclusão social, que tem como raiz o escravagismo, sem dúvida nenhuma. O Espírito Santo, sem dúvida alguma, os resultados da pandemia são absolutamente alarmantes, absolutamente alarmantes. A forma assodada e responsável, como o governo do Estado tratou, chegou a dois casos que eu acho que são emblemáticos na segunda-feira. Um, foi um secretário do governo estadual, dizer que agora cabe aos médicos decidir quem morre e quem vive. Absurdo. Segundo lugar, o protesto, que foram também para a frente do Palácio, de trabalhadores, de forma pacífica, mas reiterando que está na hora de nós retomarmos as medidas energéticas, não só para evitar mais perdas de vidas, mais sofrimento, mas também para que nós possamos retomar algum tipo de atividade econômica mais rápido do que está sendo agora. A grande questão que a gente tem que ter, e lamentavelmente no Espírito Santo isso não foi compreendido, é que quanto mais tempos nós vamos postergando o pico, e nós estamos adiando o pico por falta de ação no presente. Já adiamos para maio, para junho, agora não sabemos se é julho ou agosto, ou seja, enquanto nós não fizermos dever de casa, nós estaremos cada vez mais pagando esse preço. Por isso, você vai me permitir que eu faça como na segunda vez passada, pedir que cada um de nós exerça um momento de silêncio. E eu proponho que o nosso momento de silêncio seja pelas vidas que nós perdemos, o Espírito Santo hoje já são mais de mil, no Brasil mais de 40 mil, devido à irresponsabilidade de governantes, e pedimos também um momento de silêncio pelo sofrimento daqueles que perderam os seus entes queridos e aqueles, principalmente, os mais idosos, que vão ter que ficar mais tempo confinados. Pelo silêncio amoroso e pleno de compaixão de todas e todos vocês, muito obrigado. E aqui vamos nós, Ivonete. Sim. Então, você se lembrou das vidas, não é? Para além da pandemia, as vidas negras. E eu quero lembrar que todas as vidas importam. Não é uma vida melhor do que a outra, todas as vidas importam. E como importam, não é? A Arlinda está dizendo aqui que estiveram manifestações onde a juventude, em especial a juventude negra, deram o tom das atividades. E vamos, então, assim, trazer presente todas essas pessoas que estão na luta, que estão arriscando as suas vidas nessas manifestações, mas também arriscando as suas vidas todos os dias. E aí, Arlindo, a nossa live de hoje, eu quero dar as boas-vindas, entrou muitas pessoas depois, entraram duas Ivanas queridas, a Ivana fazemos junto, fazemos parte da Frente de Legalização pelo Aborto, e a Ivana Emerick, que é a nossa colaboradora do Comitê Lula Livre, e ela é uma peça fundamental também para angariar recursos para os nossos projetos, para as doações, para fazer tanto as máscaras, como os enxovais dos bebês. E a Ivana deixou uma pergunta no ar, na última live. Então, ela, quando fala que a flexibilização, quando você disse, né, Arlindo, que a flexibilização é péssima para a economia, então, como que seriam essas novas oportunidades sociais e econômicas diante da pandemia? Ah, que bom que a Ivana está aqui de volta. Eu acho que a gente poderia fazer, para responder a Ivana, mas também para dar continuidade a essa nossa conversa, e a conversa de quem gosta de aprender e de compartilhar, entre pessoas que gostam de aprender e de compartilhar, é que a gente pode, é a gente retomar alguns exercícios que a gente pode fazer, eu estou chamando na comunidade educacional, mas ele pode ser em absolutamente qualquer comunidade. Um, uma desses exercícios, certamente é aquele que eu já destaquei no nosso último encontro, que é levantar quantos ainda... Pois não, só um minutinho. A Ivana está corrigindo, que a pergunta foi, por que a flexibilização é péssima para a economia? Talvez você responde essa pergunta, depois entra no tema... Tudo bem. ...que a gente está se propondo, né? Ivana, a flexibilização é péssima, porque ela vai prolongar o tempo em que as atividades econômicas não vão ter qualquer chance de recuperação. Então, quanto mais tempo nós demandamos, nós demoramos para nos colocarmos de forma responsável diante da pandemia, gerando afastamento social, protegendo os mais carentes, ou seja, dando prioridade à vida, maior é o tempo necessário para que, em algum momento, as atividades econômicas voltem a funcionar. Os exemplos estão no mundo inteiro. Aqueles países que fizeram dever de casa mais rapidamente, aquelas localidades que fizeram dever de casa mais rapidamente, isolando pessoas, fazendo teste, fechando atividades não prioritárias para exatamente para evitar contaminação. E eu mencionei no início da conjuntura, Nova Zelândia é um país rico, a Finlândia é um país rico, mas Kerala não é um estado rico. Está num país que a Índia que está longe de ser. Mas mesmo a Índia como um todo, mesmo tendo mais de quatro vezes a população brasileira, seis vezes mais do que a população brasileira, tem muito menos mortes. Por quê? Fez o dever de casa, está fazendo o dever de casa e não está atendendo a conclamos de que o shopping tem que abrir de qualquer jeito. E não está fazendo conclamos de que eu tenho que tocar a minha atividade, por exemplo, de frigoríficos, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, a qualquer preço. Estou falando no Rio Grande do Sul, mas também nos Estados Unidos. Os maiores focos de contaminação são dos latinos, ou seja, dos pobres, dos já excluídos lá nos Estados Unidos, que trabalham nos frigoríficos, nos abates, essa coisa toda, que tem que alimentar a famosa cadeia produtiva dos supermercados. Ora, a mesma coisa aqui no Rio Grande do Sul, a mesma coisa no Paraná. Ou seja, estados que estão na fronteira da produção de proteína animal a partir das indústrias produtoras, porque a gente não pode chamar aquilo de granja, a gente não pode procurar chamar aquilo de pecuária. Aquilo é uma indústria de produção de proteínas, colocando em risco os seus trabalhadores e, obviamente, as comunidades onde estão. Então, Ivana, flexibilizar é só depois que a gente fez o dever de casa básico. E o dever de casa básico é dizer, olha, eu tenho sim leitos, eu tenho sim respiradores, eu tenho sim testes, eu tenho sim assistência médico hospitalar de alimentos para a população mais carente, para a população que está marginalizada. Eu tenho sim como cuidar do trabalhador que perdeu o emprego, do uberizado que está aí vagando pelas ruas. Eu tenho sim como apoiar a micro, pequena e média empresa, seja no campo, seja na cidade, para que ela possa se manter viva. Mas eu não posso dizer que agora eu vou recuperar a economia reabrindo o shopping. Eu não posso dizer que eu vou recuperar a economia deixando que todas as empresas funcionem da forma como bem quiserem entender. Eu não vou recuperar a economia se liberar o transporte para todo mundo e a circulação para todo mundo. E eu não vou recuperar a economia porque antes da pandemia as lojas do shopping estavam fechando, micro, pequenas e médias empresas estavam sofrendo, o desemprego já estava aí. Ou seja, é muito, desculpe a expressão, é muito cinismo querer transferir para a Covid toda a culpa de um sistema que já há algum tempo vai dar sinais claros e evidências de falência. Esse sistema que está aí está sendo declarado como falido inclusive por autoridades absolutamente conservadoras como o ex-presidente do Banco Central inglês que diz olha o risco é muito grande do sistema financeiro da forma como ele se expôs às petrolíferas. Está sendo questionado por jornais absolutamente conservadores e nada de esquerda como o Financial Times está dizendo a concentração está levando a uma crise profunda no sistema. Então, Ivone, eu não sei se eu fui longo demais na resposta, eu não sei inclusive se fui claro na minha resposta mas eu acho que flexibilizar agora é dar o mesmo tiro no pé que deram ingleses que deram estadunidenses que deram os italianos logo no início que deram os espanhóis também logo no início e que o Brasil está dando de uma forma lamentável e tristemente o Espírito Santo está mais irresponsável do que a média brasileira. Só a participação aqui de uma pessoa que eu não sei bem quem é mas está dizendo que voltar à normalidade não é reabrir o comércio é parar de morrer gente. Exato. E a Ivana dizendo que ela viu na live ontem do Jocelino uma pessoa abordou a questão estão preocupados com os clientes e não fazem referência aos trabalhadores. Aí a gente sabe muito bem que são os trabalhadores que movem toda a economia. Não é, Arleno? Não, é sem dúvida nenhuma eu acho que a gente inclusive porque eu prefiro ver o ser humano como tal. é o ser humano consumidor é uma qualificação do ser humano ou o ser humano trabalhador é uma qualificação mas para mim a essência é o ser humano este é o valor maior nosso e esse tem que ser o valor maior da economia.